Música Oh, oi, 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 oi A morte é aqui, agora é a nossa vez. Vem, 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 vem comigo. A morte é aqui, agora é a nossa vez. Vem, 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 vem Acordei do meu coração, e a nossa história já cansava E sem o sonho, felicidade, eu não quero quebrar E lá na sua voz, eu não quero quebrar E esse espaço, e não é meu poder, e hoje eu já E na nossa história, Jair Rodrigues Com a nossa história, eu não quero quebrar Onde será que você? Onde é o meu coração, e a minha querida Se você gostar de ir, se eu for mal, e hoje eu não quero quebrar E eu não quero quebrar E lá na sua voz, eu não quero quebrar E aí na nossa história, Jair Rodrigues Com a nossa história, Jair Rodrigues Com a nossa história, Jair Rodrigues E aí na minha carreira, Jair Rodrigues E serás feliz para vocês É o céu Encarna a vida marinha Isso O que nós falamos perigar A ver que o mundo em casa foi acreditar Que o Deus foi louco, o céu é o céu É o céu É o céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu Com o céu Talente a vida de superação E o macho vai te abençoar Se toda história tem isso em si A nossa conversa É o céu É o céu É o céu É a verdadeira Sentimento e magia Arrançando o meu cantar É o céu É o céu É a verdadeira A praixão da minha vida Pois é a minha raiz Primeira A Geformation É o céu É o céu É o céu É o céu Boqueira de hora Pega a sua sonha mesmo Chegou a hora Só nas minhas vidas Que me estima Da vida, da vida, de cabeça Quando a repressa É do meu amor Uma linda A noção dos dias Mas a bolsa é do meu coração Que nas minhas Manjas de saudade Sem meus sonhos Felicidade Onde eu quero mudar E vamos ao povo A samba ver a fones Onde eu amores Onde eu quero te escolher Onde eu quero te procurar Chegou a me oquerra Mas a bolsa é do meu coração Que me estima Como é que será Onde eu quero te escolher Onde eu quero te escolher E a mal Se a uma fiada Se a ça Que me acolha Ai será que te escolher Ei, eu passo um sal, venha a fadinha, Qual o nosso livro nos livrou, A coisa maravilha, O que é a dali, É seu pedaço é milho da cidade. É coração, É cabalhado em bom companhia, E o que é isso? Quando a sala de bordo é lhe vinda, O que é o fim, Mas não vou apertar, Viva de sonho, pode salvo, vai virar, vai ser a salvação, vai virar, Você no sul, Brasil, você é o amor, aleluia, viva de superação, Viva de superação, e o anjo, vai virar, verso, Viva de sol, é feliz, sempre, amor, a nossa cabeça, É o amor, aleluia, viva de superação, Viva de superação, e o anjo, a nossa cabeça, É o amor, por favor, vai virar, goleia, viva de superação, Viva de superação, e o anjo, vai virar, vai virar, Só trazer a espina de fio Só a corra do rato, a ponteira é pior Chega só tudo até o nosso embora Só trazer a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida, a vida Já não se movimenta, já não se movimenta Já já cortei a corporeação E essa dança, a corajada de sotaque Cervou o sonho, a felicidade Hoje eu peço a esportar Viva o nosso amor, canção e abenço Curtir a som, o amanhã é de poder O pior que eu vou contar E se eu se transformar A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida O sol ser rápido vai querer E isso vai poder O amanhã é de poder Se a magia vai cessada Depois da na morada Pai, sei que para a regalada Cora tuta Pero essa tia Azul vai que o rica é um piu C VE perché a vencer Brincando na glútea, você vai ser me lutar Deixar! É a criança, é que a mulher tem vontade de lidar E em mim, os dois, o mais caralho que é brincar Já tem que ouvir, já não vou deixar E quem é que o sonho pode o céu dançar A esperança do mar brilhou Consigo o seu casal contador A esperança do mar brilhou E você vai ter ação E o anjo vai ter ação Com a esperança do mar brilhou E em mim, os dois, o mais caralho que é brincar E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor A espelha da minha, espelha da minha, espelha da minha Arraja o meu, meu amor, o amor, o amor Amém. Solta as reis para o Fira-Fira-Fa. Solta as reis para o Fira-Fira-Fa. A primeira do mundo do Senhor! Vem sufrir e ficar aqui!